E aí meu povo, bem-vindo de volta ao Assassin's Creed Valhalla, eu não achei essa porcaria dessa erva moura, então eu já queria mesmo fazer isso, era completar logo toda essa anglia oriental, com certeza a gente vai achar esse diabo. Primeira coisa que eu vou fazer é ir para a guarda de britânia e seguir para o norte. Beleza, bota a marca alguma coisa aqui. Cato, cima, ou é um mistério ou é uma missão secundária. Quando chegar, eu já cheguei no leito do rio. A vingança é nossa! Não é nada, porque eu estou indo embora. Só dois? Ah, quatro. Cinco. Não. Não, não, não. Não. Como não? Não. Não, não. Deve manter um sangue. Nada vai salvar você agora. Se inscreva no canal. A lenda fala sobre tesouro nessas cavernas, é a mesma lenda que deve ter trazido você a este lugar também. Eu sobrevivi com minha sanidade, mas por muito pouco, agora preste atenção em minhas palavras, nenhum tesouro vale a sua alma imortal. Entretanto, se você precisa se aventurar pelo desconhecido, não ouça as vozes e sussurros e não contemple o vazio. Túnulos de crime. O que é uma cobra é? Tem algo errado. Sorte do meu. Acho que eu fui muito pra frente, acho que tem outro lugar que eu poderia ir. Tem algo errado. Tem algo errado. Entretanto. Música Vamos lá. O que é que tem aqui em baixo? Vamos ver o que tem em cima primeiro. Lê. Punho branco da espada de Hidenk. É. Ai. Sozinha poderia ser no breu. Fim de um labirinto não sombrio. Na mão de um bem-nascido que me chama sem fim. Aí pula certo, viu? Não. Mas que lugar é esse? Opa, olha lá o que o Guri pede lá. Isso. Eles devem ter algum propósito. Beleza, pai já sai. Vem. 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 Para apagar essa tocha Eu fui aparecer, incrédulo Eita, lobo não Vou jogar mais alto É na pata Vou jogar mais alto 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 A chave da porta da fazenda D Entrou em uma igreja que deveria ter um cenicel por perto Não, é só queimada mesmo, não louca, é só um impulso. Carta rasgada, Mildred, estamos fugindo para Northwick, antes de que os homens de Huit devastem este lugar, não conseguimos carregar tudo que estava escondido no porão, então traga com si tudo de valor que estivermos deixado para trás, mas se apresse, os daneses tomam tudo e não poupam ninguém. Igual só o Shedrick. O que é? Igual de níquel. Primeira riqueza de Anglia. Beleza, queimaram bonito os dois aqui. Fechar alguma coisa para pisar ou não? Hum... Isso aqui eu deixei para trás, como? Tem perversão de troll à espreita. É, vamos a pé. Que porra é essa? Porra, mas como que eu vou chegar ali? Pega, não dá para ver nada. Com... E aí? É, vamos lá. É isso aí. Que porra? É... É... a erva-moura tem um fedor distinto tipo está bom de erva-moura que erva fedorenta preciso encontrar beleza mas não assina isso que a gente quer isso aqui não foi de ouvido agora foi não sei como que ele me levaria para ali vasculhe a região sunim é um poço uma coisa assim certo depois E aí tem aqueles desafios, né? Conta e vai até a árvore da forca. E aí tem a árvore da forca. Ah é, tem uns portais, tô me lembrando. Passou o efeito? Passou. É, mandava pra mais longe. Isso aí não é Aquela outra vez tinha tipo um guia Alguma coisa que dizer Isso aqui não tá mostrando não Mas deve ter alguma coisa que eu não tô olhando Olha Beleza Vamos ver isso aqui Não Nossa que estranho Beleza Bandeira não é Escudo Machado Feno Flores Não faz sentido pra mim não Pra guerra Sei lá E o último Eu acho O último O último O último O último O último Ah... Engaçado Bora aí vó, sai dessa Entrar o caminho das flores Aqui as urros e as rosas Vi a casa de um homem rico queimando Mas mesmo assim ele tinha esperança E a morte ficou do lado de fora É sempre melhor viver Ainda que na miséria Tô pura de doido isso ai ó Então é direita, direita E é do meio Aqui tem a estátua Aqui tem os escudos e Machadinhas E eu que tenho um monte de flores No meio Certo Aqui eu vou pra cá É Um pedacinho de Wattlet É, sai daqui Aqui Pega assim mesmo É muito fundo Um barquinho ali É o Mehran Hum Torme empresta sua força Torme empresta sua força Égua Égua Dois Ué Não tem Não tem Não tem Não tem Legal Não tem Errat Perra Vire aqui por seu ultimo erro Quero uma flecha lá Parabéns miséria O que é que é que é que é esta da mesma???? Não! Deve me deixar! A pé, preparado! Perde-me! Perde-me! A pé, preparado! Cê, perda! Me perdoe, senhor! Não vim! Porra! Valeu! Procura Eu acho flash aqui Acampamento não teria uma flash ou um fuleiro Procura A pedra de sede é pra enfrentar inimigo, nem lembro direito. Uma carta aqui. Leaf, alguém roubou as oferendas da pedra de sede de novo. Finalmente usi sombras verdes, pairando em meio ao matagal. Tentei ir atrás, mas seus rastros desapareceram rapidamente e não sou nenhum caçador. Mal consigo diferenciar um urso coberto de músico e de um saxão surge famílio. Deixo isso para você, pois ninguém que profana nossos santuários sagrados deve ficar sem punição. Fazer uma oferenda em 200, quanto que eu tenho? Quer dizer, pra começar, por que eu deveria fazer uma oferenda? Posso caçar os cidadãos? Se bem que eu vou fazer uma oferenda é pra roubar e pra eu saber onde tá indo. É isso, vou ficar pra próxima. É isso meu povo, a gente se vê em breve com mais Assassin's Creed Valhalla.